Você vai receber só o que merecer e terá que se esforçar bastante. Já está avisado. A dona Cecília me pediu que trouxesse mais caso você precise pendurar as suas roupas. Ah, mas tem até cabide sobrando. É que eu não tenho tanta roupa assim. Entendeu? Aqui nós falamos de outra forma. Para responder uma pessoa, costumamos dizer, por favor, se não for incomodar, etc, etc. Você não tem educação. Não, na verdade, você já viu que eu não tenho muita. Então veja como vai adquirir, mocinha. Do contrário, você não vai durar dois dias nesta casa. A grande verdade é que eu não pretendo ficar aqui por muito tempo. Você que pensa. O juiz é muito chato. A esposa dele não é, mas na verdade ele é um porre. Doutor Patrícia é um homem muito correto e amável. Mas ele não pode ser assim com uma moça como você que se atreveu a jogar pedras nas janelas e quebrar os vidros da casa. Eu sei de tudo por aqui e sei que foi você quem fez isso. Você não gostou? Não importa. Você nem sabe por que eu fiz. E nem me interessa saber. Então é assim que vai ser, né? Deixa de onda, mulher. Nós temos que nos apoiar. Nós somos mais ou menos iguais. Parecidas. Iguais não. Até nos troncos das árvores há diferenças. Alguns servem para fazer santos e outros para fazer carvão. Carvão! Ai, eu já me irritei. Olha, é essa coisa de dizer para Malú se casar com você. É você quem tem que dizer não, eu. Mas eu já disse, Candelária. Eu já te contei tudo. E o que ela disse? Que não quer. Olha, na verdade ela não disse nem sim nem não. Porque ficou brava e não quis falar comigo. Por favor, Candelária. A única maneira da gente poder recuperar a Malú é eu me casando com ela. Entende isso. A Malú já se levantou? A Malú não está, Tininha. Não está? Não. Ela foi embora desta casa. Paizinho, por que a Balbina disse que a Malú não está mais aqui? Por que a Malú não está aqui em casa? Porque é verdade, meu amor. Ela quis sair? Não. Eu a levei para outra casa. Por quê? Você gosta mesmo da Malú? Gosta muito? Gosto, paizinho, bastante. É que ela é toda delicada. Ela é muito simpática. E sabe, eu vou ficar muito triste porque ela nunca teve mamãe nem papai. Olha, eu acho que ela teve e perdeu minha filha. Mas é que ela me disse que nunca teve. Bom, meu amor, a Malú foi criada num orfanato. Por quê? Os pais dela não queriam ela? Bom, isso eu não sei. Às vezes, os pais têm que renunciar aos filhos. Claro que não é por falta de carinho, e sim por motivos mais dolorosos. Isso deve ser bem ruim. Por que não traz a Malú de volta? Ah, meu amor, eu não posso fazer isso. Você disse que ela ia ficar com a gente. E que ela ia ser parte da família. É verdade, mas... Mãezinha, o ônibus da escola já está te esperando lá fora. Ai, tchau, paizinho, tchau. Um beijinho. Ai, eu tenho que ir. Ou pode ser bem. Até logo, senhor. Até logo, Balbina. Tchauzinho. Até mais. Bom dia. Bom dia, senhora. Me disseram que a senhora está querendo ver a Malú. Bem, se for possível. A senhora é a pessoa que a recolheu. Sou. Candelária Martins, as suas ordens. Pode ver a Malú quantas vezes quiser. O doutor São Romão me disse que a senhora, um sacerdote que gosta muito dela, o padrão Selmo Vidal, e um jovem chamado Adriano, são os únicos que podem visitá-la. Partilho! Pois não, dona Cecília. Acompanhe esta senhora até o quarto da Malú. Por aqui, senhora. Por favor. Por aqui. Sim. Tá? Posso entrar? Candinha! Que surpresa boa! Ah, é o gato da casa, né? Ah, que bom que está aqui comigo, Candinha. Ah, é que o médico de loucos deu o endereço ao nosso querido padrão Selmo. E aqui estou eu. Ah, que bom! Ah, nossa, esse é o seu quarto? É. O quarto da casa do médico de loucos era mais legal. Era de hóspedes. Mas esse aqui, o que você acha? O quarto é todinho meu. Eu adorei. E como as pessoas aqui te tratam, Malú? Ah, pois é. A verdade é que a dona da casa é muito gentil e amável. Ela gosta muito de mim e eu também gosto dela. Na casa do médico de loucos tinha uma velha coroca que não gostava muito de mim. Você lembra? Mas o pior é que aqui tem duas pessoas. O juiz malvado e outra que ainda não sei qual é a função dela aqui na família. Ai, mas pensando bem, eu acho que não são duas. São três pessoas, porque tem outra que se chama Martírio. Como se chama? Martírio. Ah, eu também achei o nome muito esquisito. O quê? Elas fazem pouco de você? Te tratam mal? Não me trataram mal ainda, não. Mas o juiz falou comigo ontem à noite e começou a me dar um sermão. E me disse, aqui terá que se esforçar um monte de coisa. Então quer dizer que vai ter que dar duro trabalhando porque te trouxeram pra isso? Pois é, eu acho que foi isso. Olha... A verdade é que eu não sei como vai ser, Candinha, porque a senhorinha, ela me beijou, me abraçou e até me disse que ela seria como uma mãe pra mim e que eu seria como uma filha pra ela. Bem, 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 bem. Você se adaptou muito bem à sua nova vida? Qualquer um diria que já nasceu na opulência. Sabe o que é, tia? É que, na verdade, eu nasci pra ser rica. Deus se equivocou na hora de me mandar pra terra, mas já corrigiu e aí ele me deu tudo isso. Eu não sabia que me chamava Deus. Você não perde uma, né? É que eu não quero que você se esqueça de que está nesta casa graças à sua titia. Não se preocupe que eu não vou esquecer. Quer saber? O meu pai e a minha mãe já estão convidando as pessoas pra minha festa de apresentação. Ai, e com essa festa você vai entrar pela porta da frente na outra sociedade. E de braços dados com João Miguel São Romão. Você acha que ele vai vir? Acho, claro. E o meu maior objetivo é conquistá-lo o mais rápido possível. Bom, eu não acho que vai ser difícil. Ele é viúvo e parece que não anda com ninguém. O caminho está livre pra você. Não, não, eu não tenho tanta certeza. Ninguém tira da minha cabeça que entre ele e a Malu tem um rolo. Não, não, eu duvido não. Pois eu não. Mas eu te garanto que eu já vou descobrir. Nós vamos averiguar, querida. A dona tem muitas filhas? Só uma filha. E parece que também não gostou muito de mim. Pra mim, na verdade, não parece nada bom que o doutorzinho, depois de ter ficado responsável por você, acabou tirando o problema de cima dele e trouxe você pra cá. Não, minha candinha. Escuta. Ele disse que aqui eu vou ser mais feliz. Oh, disse. Ele disse que aqui tem um lar, uma família, um casamento. Isso é melhor pra mim, minha candinha. Pois você não me convence, minha filha. Sabe o que tem que fazer? Casar-se com o Adriano. Para, Cundinho. Está pensando no mesmo de sempre? Tenho que encontrar uma maneira de ver a Malu. De tirá-la das mãos daquele médico de loucos. Amador, por que você não esquece a Malu? Ela não te quer. O que você está dizendo, Beatriz? Ela está cansada de te afastar. Ela não te quer. Mas eu te quero e muito. Você tem que entender que é ela que me interessa. Talvez porque ela me renegue. Mas você, você... Eu o que, Amador? Você está começando a me aborrecer. Ai, para, Candinha. Casar, não. Então o quê? Você vai ficar metida com essa gente estranha? Gente que não te quer e que vai te explorar? Que vai maltratar você como os outros fizeram antes? Você quer voltar a passar por tudo aquilo que sofreu antes de se encontrar comigo e de eu te recolher e te tratar como uma rainha? Eu já disse que a dona é boa para mim, Candinha. E apesar dos outros não me quererem aqui, eu vou conquistá-los. Tá? Ai, Malu. Ai. Vem, minha filha linda. Vem. Ai, Candinha. Aqui a casa é boa. Aqui tem uma família e pode ser a minha família. Mas eu... Eu vou me comportar bem, prometo. Eu vou fazer as coisas com a cachola. Você vai ver. Vai ver que vão gostar de mim. Eu sei. Tá legal, menina. Já chega, tá? Sai pra lá. Por que você me ignora, amador? Porque eu já deixei tudo bem claro. Mas parece que você não entende, não é? Você e eu passamos momentos maravilhosos juntos. Acabamos de passar um. Isso é o que você pensa. Não fala assim, por favor. Então por que você não para de me encher, Beatriz? É que você me disse tantas coisas bonitas. Me fez tantas promessas. Beatriz. E por que você foi tão boba de acreditar nelas? Eu pensei que você era sincero. Parecia que estava apaixonado por mim. Se eu não estivesse, nem teria me aproximado de você. Mas e agora? Bom, só que agora eu estou afim é da Malu. É, ela tem um segredo e é por isso que me intriga. Mas quando ela não tiver segredos pra mim, eu vou ficar tranquilo. Vou usá-la e vou me livrar dela quando eu cansar. E isso é tudo. Além disso, você me sufoca. Me persegue. Me tira do sério. Me perdoa. Me perdoa que eu tenho medo de perder você. Mas parece que você não faz nada pra evitar isso. Pelo contrário. Tá, tá bom. Esquece, tá? E essa jovem ainda não saiu do quarto? Ainda não a vi? A senhora que morava com ela veio visitá-la. E ainda está lá em cima com ela? Não, não. Acabou de sair. Mamãe? Sim? Mamãe, podemos começar a fazer a lista com o nome das pessoas que vamos convidar pra minha festa? Ah, é verdade. Patrício, é melhor você fazer a lista. Você conhece todo mundo. Está bem. Comece a anotar, filho. Ah, é claro, pai. Pode falar. Boa tarde. Olá. Olá. Ah, ele? Ele pode ser o primeiro convidado, né? É. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, João Miguel. Você vai encabeçar a lista de convidados da minha festa. O que acha? A Estefânia está muito entusiasmada com os preparativos. E também vai precisar procurar um acompanhante pra essa noite, Estefânia. Ah, é? Você acha, Isabela? Ah, claro. Ela vai dançar com todos os convidados, mas precisa de um acompanhante oficial. É o mais correto, Cecília. Ah. Então, gente, eu pensei que... Já que o João Miguel é o meu primeiro convidado e como ele é tão amigo do papai, então eu escolhi o ele. Aceita, João Miguel? Eu aceitaria com prazer, mas vou participar de um congresso de medicina fora do país. Mas eu posso esperar você voltar. Não, de jeito nenhum. Como assim? Você não deve atrasar por minha causa a sua apresentação à sociedade. Olha, eu prefiro assim, João Miguel. É que... Ah, vai. Eu acho que essa ideia da Estefânia é muito boa. Papai, convence ele. Diz pra ele aceitar, vai. Ah, Estefânia, eu não posso fazer isso. Bom, o papai não se atreve a pedir, mas eu sim. Ah, você vem, não é? Vem. Vem, eu tô te pedindo pelo que mais ama, por favor. Bom, se você não se importar de esperar... É claro que não, eu vou esperar você voltar. Vem. Sente-se, doutor. Vai, senta ali, senta. Ah, na verdade, eu dei uma passada aqui pra saber a respeito da Malu. Ela não saiu do quarto, mas está tudo bem, hein? Eu ajudei a guardar a roupa e ela parecia que estava bem contente, tranquila. Será que posso falar com ela? Ah, mas é claro. Eu vou dizer que você está aqui. Não, mamãe, não se preocupe. Eu aviso. Ah, obrigada. Com licença. E aí, Malu? Vamos pra sala? E pra fazer o quê? É que estamos reunidos lá e gostaríamos muito que participasse. Ah, eu posso ir de verdade? Claro. Valeu. O João Miguel também está lá. Ele veio? Ah, já faz tempo que está aí? Não, veio de visita. Faz tempo que estamos conversando. Ah. Sabe, ele... Ele é o meu convidado especial. Ele é o convidado de honra e vai ser o meu acompanhante oficial na festa que o papai e a mamãe vão fazer pra me apresentar pra sociedade. Mas vamos ter que esperar ele voltar de viagem. Ele vai viajar? Uhum. Vai, eu acho que vai pro exterior. Ah. O São Romão me disse qualquer coisa sobre um erro na vida dele. Ó, padrão Selma, não se preocupe. Talvez precise de perdão para viver em paz. Mas perdão de quê? Desse erro que ele cometeu. E voltamos na mesma história. O senhor já pôs isso na cabeça e ninguém vai tirar dela. Esse rapaz vive atormentado. Ele fez alguma coisa de que se arrependeu, mas ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. Mas o que que pode ser? Bem, eu não sei, mas gostaria de saber para poder ajudá-lo. E ele vai ficar fora há muito tempo? Não, é. Eu acho que não, porque ele vai ter que voltar pra minha festa. Ah, ele vem pra sua festa. Vem, claro. Eu te liguei, meu amor, pra te avisar que já tá tudo pronto pra irmos ao congresso de medicina, eu e o João Miguel. Vamos ficar fora uns dias. Pelo silêncio, eu imagino que você não gostou que eu vá. Mas eu prometo que vou te ligar todos os dias e que vou ficar pensando em você o tempo todo, meu amor. E aí? Então vamos descer, Malu. Eles estão te esperando. Eu fico com pena de ver você aqui sozinha, por isso eu vim te buscar. É verdade? Claro, não duvide. É que sua mãe disse que você ia ser como uma irmã pra mim. É isso mesmo, claro que sim, vamos lá. Vai ser assim. Como se fossem as irmãs. Vamos lá. Obrigada. Quanto mais pessoas importantes forem convidadas, melhor. Assim a Estefânia vai ficar bem relacionada. Ah, coitadinha. Eu tenho pena porque ela ainda não tem amigas ou rapazes que a convidem pra sair. E ela terá, Cecília. Tudo tem seu tempo. Seria muito bom se o doutor São Romão saísse com ela de vez em quando e apresentasse a Estefânia aos amigos dele. É claro, eu farei isso com muito prazer. Ai, o senhor é muito grande. Pessoal, a Malu está aqui. Como você está, Malu? Eu estou ótima. Vem, vem, vem. Senta aqui. Senta aqui, irmãzinha querida. Aqui está ótimo. A minha festa vai ser formal, não é, mamãe? É claro. Nós vamos informar no convite que vai ser traje a rigor. Ah, que bom. E de que cor vai ser o meu vestido? Branco! Ela ficaria muito elegante. Você acha? Ah, sim. Branco era todo ideal pra uma boa anfitriã. Ai, adorei. Porque eu sempre quis usar um vestido branco. Ai, ela vai ficar no meio. Por que a Malu me olhava assim? Parecia que queria me dizer e perguntar tantas coisas com os olhos. Ela estava tão perto e... ao mesmo tempo tão longe de mim. E do a la placa.